Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e do canal do meu pai, Alessandro Santana Oficial, que tá rodando agora ao vivo. Mas tá subindo no meu canal também, Kaique Futebol Brasil. Pra você que não me conhece, meu nome é Kaique, é claro. Se você não for inscrito, já se inscreva. Vira membro se puder. Por que se virar membro agora, tá ligado? Se virar membro... Ativou, né? Dá pra virar membro. Ativou. E se ativou, você vai ter uma figurinha, cara, do Ronaldinho Gaúcho. Então toda vez que você comentar, você vai ser o pica do comentário. Ronaldinho Gaúcho sabe disso? Ele tava... Você falou com ele? Falei, ele tava preso, mas ele voltou. Mas ele já tá no jeito. Já tá no jeito. Quando você botou, quando você colocou a figurinha, ele já tava solto? Já. Porque senão eu podia ligar. Não, ele tava solto. A internet pega melhor lá onde ele tava do que agora? Não, no X pega melhor. Agora que ele tá livre, a internet é uma bosta. Ele tá tomando uma já. Dentro do Presida, a internet é bem melhor. Ele voltou já. Fechou. Então, por enquanto, se você puder, cara, vai ser uma forma de você apoiar meu canal a crescer. Vou tentar começar agora. Vamos ver se vai dar certo aqui. Tava conversando com meu pai. A subir um vídeo 8 e começar uma live 11h30 de meia horinha. É isso mesmo. Entendeu? Meia hora. Porque meio dia tem que jogar um valorão. Eu ia estender mais, mas não deu aqui. Tentei conversar com o meu. É, meia hora só. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre os resultados, certo? Que meu pai fez o polvo da Copa do Mundo. É isso aí. E eu vou falar também sobre o Messi. 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 Grande Messi. Grande Messi. Então... Vai vir Corinthians mesmo? Não, não conseguimos. Não conseguiu, não? Foi a pressão de banana. 300 milhões só. Não vai vir Corinthians, não. Ó, então vamos colocar aqui em pauta o Messi. Todo mundo tava naquela história que ele ia pro City, que ele ia ir pro AutoChime, que ele ia rescindir o contrato, que ele ia pra Justiça. Só que é o seguinte, ele deu a primeira declaração dele oficial sobre essa história toda. Hoje. Certo? O que que o Messi falou? O Messi entrou em pauta, assim, na declaração dele e falou que é o seguinte. Ele não vai ir pra Justiça com o clube que formou ele. Certo. É, acolheu ele desde quando ele era criança. Tá certo. É antiético ele ir pra Justiça, porque ele já tem 20 anos de clube, entendeu? Ele falou que ele teve histórias lá, lá ele ganhou 6 bolas de ouro, lá ele ganhou 6 chuteiras de ouro, lá ele ganhou Champions League, ganhou Mundial, ganhou Copa da Franca, Copa da Espanha. Ganhou almoço e janta quando ninguém botava uma fé nele. Ganhou tudo. 20 anos, ele chegou lá, moleque. Ganhou carro, ganhou moto, se ele anda de moto, não sei. Ganhou casa, ganhou mulher, ganhou esposa. Ganhou tudo que ele podia ganhar, ele ganhou no Barcelona. E ele deu a declaração oficial dele aqui, ó. Opa. Messi. Messi. Abri aspas para Messi. Agora, vou falar em espanhol. Agora, vou seguir no clube, porque o presidente me diz que a única forma de sair era pagar a cláusula de 700 milhões de euros. Que isto é impossível. E que, até depois, teria a outra forma, que era ir à justiça. Eu nunca iria à justiça contra o Barça. Por que? Ora, pois, é o clube que eu amo. Que me deu tudo desde que eu reguei. Para quem não entendeu, não estudou, vou traduzir, na boa. Obrigado. Agora, vou seguir no clube, porque o presidente me disse que a única forma de sair era pagar a cláusula de 700 milhões de euros. Que isso é impossível e que logo teria outra forma, que era ir à justiça. Eu nunca iria à justiça contra o Barça. Por que é o clube que eu amo. Que me deu tudo desde que eu cheguei. É o clube da minha vida. Fiz minha vida aqui. O Barça me deu tudo. E eu dei tudo. Jamais passou pela minha cabeça levar o Barça a juízo. É, Bert Ríos. Tá certo. E em espanhol ficou melhor. É, em espanhol ficou melhor, né? Ficou melhor. Em português é meio esquisito. Então, traduzindo essa história toda do espanhol do meu pai ao português do meu pai. Ele simplesmente falou que não teve nenhuma ideia e nem cogitou ter uma ideia a ir à justiça. Isso é tudo coisa da imprensa. De ele querer forçar uma saída do Barcelona sem estar no contrato. Porque no contrato dele... Só uma coisa. Não é coisa da imprensa. É coisa do óbvio. Tá no contrato o bagulho. É isso ou não é. Tá no contrato. Então, é tipo assim. Não dá nem pra culpar a imprensa nessa hora. Porque é o óbvio. Não, mas a imprensa... O cara quer sair, os caras querem mandar embora, tem que pagar. O rolê é esse. O rolê é esse. O rolê é esse. Outro jeito é só justiça. E os caras pegam e dizem assim. Ó, mano, a gente não tem essa grana, procura seus direitos. Procura seus direitos. Entendeu? Entendi. É, tipo... Segundo ele falou, né? Você acredita nele? Não. O que você acha dessa história aí? O que eu acho dessa história é o seguinte. Ele desmentiu a história de sair do Barcelona por causa da goleada de 8x0. Certo. Mas pesou tanto assim? Pesou. A ponto de criar um factoid? 8x0 não. 8x2, né? Sei lá. Caraca. Foi 8x0. Foi 8x0. Os alemão. Os alemão é fome. Os alemão. Os alemão. Ele desmentiu essa história. Falou que é tudo mentira. Que ele quer sair do Barcelona por causa que desde quando ele entrou no Barcelona, ele falou que ia se aposentar no Barcelona ganhando títulos. Ele queria se aposentar ganhando títulos. Só que de uns tempos pra cá, o Barcelona prometeu pra ele que ia fazer um clube forte do começo até o fim da carreira dele. De uns três ou duas temporadas pra cá, o Barcelona só vem dando um pano pra manga pra ele. Vem fazendo malabarismo, ele falou, tentando preencher buracos e falando que vai fazer, vai fazer, vai fazer e só colocando projetos futuros. Empurrando com a barriga. Quer aquele molejo? O Barcelona só vem empurrando com a barriga. Chegou uma hora depois dessa goleada que veio juntando tudo. Dos tempos pra cá que ele tentou trazer o Neymar de volta, não conseguiu. Tentou formar um elenco mais forte, não conseguiu. Tomou essa goleada. Oito a dois, o pessoal falou aqui. Oito a dois. Cleiton com K. Depois do oito a dois, foi tipo o certeiro, o gancho que derrubou ele. Falou, não, daqui chega, chega. Depois desse direto que ele tomou, ele olhou o contrato dele, viu que ele podia sair porque era o final da temporada e tentou sair. E aí, Barcelona chegou nele e falou, olha, não vamos deixar você sair porque você podia sair só em junho. Desmitiu essa história aí de final de pandemia e tudo e falou, se você quiser, você procura seus direitos. Mas ó, ninguém mais falou dos oito a dois. O Brasil até hoje se fala do sete a um. Eu vou entrar nessa. Eu vou entrar nessa. Na minha opinião, na minha opinião, ele já queria sair, queria. Só que na minha opinião, ele fez esse negócio todo, ele parou o mundo. Escarcel. Ele parou o mundo. Escarcel. Ele parou o mundo aqui, em geral, até do Japão, até o Brasil, estava falando disso. Ele parou o mundo pra ofuscar a goleada de oito a dois que ele tomou. Porque ele tá ligado que oito a dois, o Barcelona tomar... Pesou. Tomar numa Champions League, pesa. Pesa. Pesa porque fica na história do clube. Só que no momento, todo mundo tava focado no oito a dois. Depois que ele falou que ia sair, o oito a dois saiu e ele entrou. Foi uma substituição, entendeu? Agora ele vai ficar no clube, todo mundo vai comentar sobre ele ficar no clube. E o oito a dois morreu um pouquinho. Tá na história? Tá na história. Mas não tá no hype. O oito a dois tava no hype. Ele conseguiu tirar o oito a dois do hype e colocar ele no hype. Entendeu? Ele falou que vai continuar no clube até o final do contrato dele, que é no ano que vem, em junho. No final da temporada, em 2021, em junho. Depois de lá já era. Fechou. Entendeu? Vamos pros... Bora. Bora. Vamos ver se eu acertei essa bagaça aí. Então vamos lá. Pessoal aí que gosta de jogar aí, que gosta de apostas. Vamos lá. Vamos ver aí, ó. Boa. Primeiro jogo. Certo. Ceará e Fortaleza. 2x1, Ceará. Foi 1x0 pro Ceará. 1x0, Ceará. Mas ganha... Ó, meio certo. Meio certo. Meio certo. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Na escola, a galera já fazia meio certo assim. Lembra quando a professora fazia assim, ó? Ó, cadê aqui, ó? Meio certo. Era tipo um certo cortado aqui, ó. Lá no República era assim. Calma aí. Posso? Vamos lá. Fluminense e Atlético Goianiense. 1x0, Atlético Goianiense. Foi 1x1, Diogo. Porra, mano. Errei. Eu escalei o time inteiro do Fluminense e o Fluminense tomou o gol no final lá no cartão. Goiás e Corinthians, 2x1, Goiás. Aê! 2x1, Corinthians. Acertei? Acertou só o placar. É. Vamos lá. Não, errei até o placar, porque eu achei que o Goiás ia ganhar. Não, acertou de 2x1. Ah, tá, tá. Entendi. Só que errou o time. É. Bota é Botafogo, né? Isso. Botafogo, 1x1 e Corim. E Coritiba. Coritiba. Foi mal. E Coritiba. 1x0, Botafogo. 0x0, Diogo. Caralho, mano. Ruizão esses malucos, mano. Atlético Paranaense e Bragantino. 1x0, Atlético Paranaense. Calma aí, pulou o Flamengo e Bahia? Flamengo e Bahia, tava 2x2. Ah, tá certo, tá certo, tá certo. Atlético Paranaense e Bragantino. 1x1. 1x1? Pô, rei, rei. Vamos lá. Vai. Palmeiras e Internacional. Não, pulou o Bahia e Atlético Paranaense. Pô, foi mal. Bahia e Flamengo, 2x2. 2x2. 5x3 pro Flamengo. Tá porra! 5x3, tá aí. O legal foi que nesse jogo o pessoal comemorou 7 gols, mas foi o mesmo pessoal. É, foi a mesma galera. A mesma galera comemorou 8 gols. Foi um rolê que todo mundo curtiu. Todo mundo comemorou 8 gols. Palmeiras e Internacional. 3x0 Internacional. Nossa, 1x1. 1x1. Internacional também tá um lixo, hein. Aí teve esse no finalzinho aí que o sorteio tu admira. Ah não, tem Santos ainda. Santos e Vasco. 1x0, gol de Marinho. Marinho fez gol. Minimíssimo aleatório. Sério mesmo? Porque ele fala que os gols dele é minimíssimo aleatório. Sério mesmo? Uma pancada de falta. Deu um chutão e não deu nem pra onde era. Não, foi uma pancada de falta. O goleiro, tá ligado quando o goleiro tá esperando a falta? Aí o cara chuta e ele faz assim. Ih, já foi. Ih, cara. Já foi. Calma aí, pô. Ih, já foi. 2x2. Vamos lá. 2x2. 2x2. Então meio certo. Ah não, meio certo não. Empatou e eu perdi, vai. Sapo que é o São Paulo. Sapo Pereira aqui. É. São Paulo e Atlético Mineiro 1x1. 3x0 pro Atlético Mineiro. Tá porra, mano. Nossa, chocolate no São Paulo. Chocolate, mano. Meu padrinho, tá assistindo? Chocolate. Chocolate, mano. Grêmio e... Esporte. Esporte. 2x0 Grêmio. Caraca, 2x1 esporte. 2x1. Ainda bem que eu não sou de aposta. Meu Deus do céu, velho. Só acertei um e foi meio certo. Não acertei nem o... Essa folha aqui vai usar? Não. Vamos lá. Próximo pra segunda, não é? É, esse é o pra segunda. Pra segunda. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Fala aí. Ó. Começando com Flamengo e Fortaleza. Calma aí. Flá. Flamengo e Fortaleza. For. No Maraca. As 17. Fortaleza. 5 horas. Flamengo e Fortaleza. Nesse tempo, tá vendo esse tempo que tá tendo aqui, ó? 3x1 Flamengo. 3x1 Flamengo. Vai, próximo. Corinthians e Botafogo na Arena Neoquímica. Corinthians. Neoquímica Arena. É. Tudo certo. A farmácia de qualidade lá na Arena Corinthians. Vai lá. Ou a biqueira de qualidade. Vamos lá. 2x1. Caiu na Arena Doril, seu futebol sumiu. 2x1. Botafogo. Cara, ele tá contra o Corinthians, mano? Não, eu falei errado. 2x1 Corinthians. Ah, tá. Pior que eu escrevi uma coisa e falei outra. Se liga, ó. Dá pra ver? Aí, ó. Eu escrevi uma coisa e falei outra, ó. 2x1 Corinthians. Vamos lá. Certo. Marca aí, vocês que querem ganhar dinheiro ou perder. Quem tá com excesso de dinheiro e quer perder. Vai. Ceará e Santos. Santos vai jogar fora de casa, lá no Castelão. Ceará e Santos. Vai viajar lá pro Ceará pra jogar com o Santos. Essa aqui tá fácil. 2x0 Santos. 2x0 Santos? 2x0 Santos. Ceará vem de três vitórias em seguida. Não quero nem saber, fio. Confio no Marinho. Gols de Marinho e Neguinho. Marinho e Neguinho. Marinho e Neguinho. Palmeiras e Bragantino. Palmeiras. E Bragantino. Palmeiras vai jogar fora de casa, hein? Bragantino. Palmeiras e Bragantino. Vai jogar fora de casa? Vai. 2x1 Palmeiras. 2x1 Palmeiras. 2x1 Palmeiras. Gols de Macaco e Lilica. E Lilica? Macaco e Lilica. Skate ou não? Os dois. Teu dois brother que anda de skate. Macaco e Lilica. Macaco e Lilica. Vai. São Paulo e Fluminense. No Morumbi. No Morumbi. Aqui do lado. 3x1 São Paulo. Certo. Fluminense. 3x1 São Paulo. Certo. Dois coloridos, hein? Não é? Lá é tricolor também. Tricolor também. Eles têm também o apelido de... Dizem as más línguas. Dizem as más línguas. Dizem as más línguas. Dizem as más línguas. Flamenguistas. Entendeu? Ó. Internacional e Bahia. Inter é o líder do campeonato jogando em casa contra o Bahia. Internacional. Que vem de uma derrota. Bahia. Que perdeu pro... Bahia. Aí desculpa pro Bahia, mano. Mas vai ser 3x0 Internacional. Pô, os caras tá empolgados. Internacional é Sul, né? É. Gols de alemão, branquelo e pó de arroz. Tá ligado? Vasco é Atlético Paranaense. Vasco joga em casa. Atlético Paranaense que vem de 4 derrotas em seguida e um empate. Atlético Paranaense. Isso. Vasco é o quarto colocado no campeonato. Mano, vou mandar aqui, ó. 2x0 Vasco. 2x0 Vasco. 2x0 Vasco. Atlético Goianiense e Grêmio. Atlético Goianiense. Ambos vêm de uma fase. Grêmio. Grêmio jogando fora de casa. Mano, fora de casa é 1x1. 1x1. Atlético Goianiense. Certo. Vamos lá. Esporte e Goiás. Esporte. O ruim quanto o pior. Goiás. Tô brincando aí. Mas o Goiás é o Lanterna. Não quero saber. 2x0 Goiás. O Goiás é o Lanterna. Mano, vai por mim. Os caras tão me vendo. Os caras tão me vendo, mano. Tem alguém lá em Goiás que tá me vendo, vai printar esse trecho e vai falar, irmão, negão falou que é 2x0 Goiás. Vai por mim. Demorou. Tô te falando. Curitiba. Não é Cu. É Cu. Curitiba. E Atlético Mineiro, perdão. Atlético Mineiro. Essa tá fácil também. 2x0 Atlético Mineiro. Fala de casa, Atlético Mineiro. Não quero saber. 2x0. Mano, os caras é pão de queijo e goiabada. Essa é a oitava rodada. Os caras é pão de queijo e goiabada. Pode ir na minha aí que os caras tão me vendo agora. Segundona, então, a gente tira limpa essa parada. Segundona, segundona. Fechou. Pode colocar aí no seu cartola. Põe isso no cartola? Põe. Põe. Pode botar no seu cartola aí. Aposta nos times aí que meu pai falou que vai ganhar. Afim de perder uma grana, aposta nesses times aí. É isso mesmo. Fechou? Já é? Já é. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.